Bom gente, aqui é o Lucas, voltando a fazer vídeo depois de um longo tempo e já vamos voltar direto para um tema polêmico, espinhoso, que é se a Bíblia é machista, como muitos críticos da Bíblia afirmam que é. Em primeiro lugar, a gente precisa entender, antes de entrar no que a Bíblia em si afirma, como que era a mentalidade dos pausos da época em que a Bíblia foi escrita. Se a gente for ver, por exemplo, os filósofos gregos, que eram considerados a sumidade do mundo intelectual da época, a gente vê um pensamento bem que a gente pode colocar como machista mesmo, até como misógino. A gente vê, por exemplo, Tales de Mileto, um dos filósofos mais importantes da Grécia, ele afirmava que os gregos tinham que agradecer a Deus por não serem nem animais nem mulheres. Então a gente já vê o valor que a mulher tinha naquela sociedade. Quem também equiparava, de certa forma, a mulher com os animais era o próprio filósofo Aristóteles, que também foi talvez o mais famoso filósofo grego e que ele afirmava que a mulher havia sido criada em uma posição intermediária entre o animal e o homem. Então a gente tem uma visão em que a mulher é explicitamente colocada como um ser inferior ao homem e um pouco ali acima do animal, mas nada além disso. E a gente vê que esse tipo de mentalidade perdurou durante muito tempo, durante muitas sociedades ao longo da história. A gente vê, por exemplo, em pleno século XIII, depois de Cristo, o Tomás de Aquino, por exemplo, que foi um dos maiores filósofos da história da Igreja Católica, ele era um grande fã de Aristóteles e repetiu as teses de que a mulher era um ser degenerada, um macho degenerado, um macho falho, que nem ele costumava dizer. E repetindo tudo aquilo que Aristóteles havia falado sobre a mulher e acrescentando coisas a mais. Ele disse expressamente que o marido podia açoitar a mulher quando ela o desobedecesse, podia castigar castigos físicos, o que hoje seria a lei Maria da Penha. Naquela época era totalmente permitido. Inclusive, ele afirma até que o próprio estupro era legal em certos casos, assim como o próprio assassinato da esposa. Se a esposa morresse, o marido só não podia casar com a mulher que ele estava adulterando, com a amante, no caso. Se casar com qualquer outra, está tudo de boa. Vou até colocar a citação aí na tela para quem quiser conferir. Eu tenho um artigo onde deixo bastante dessas citações aí, um artigo só sobre isso especificamente, vou deixar na descrição do vídeo. Quem quiser, vá lá e veja várias citações, praticamente todas as vezes que a palavra mulher aparece na Suma Teológica, que é uma obra gigantesca do Tomás de Aquino, é sempre para falar mal dela, sempre para rebaixá-la, sempre para inferiorizá-la. Até mesmo coisas como pedofilia, que hoje é uma coisa grotesca, era totalmente tratada naturalmente. Ele diz que meninas de 12 anos ainda podiam se casar e ainda não podiam se divorciar das pessoas com quem se casassem e eram obrigadas a ter relação sexual até mesmo com deproso. Então, para você ver como era a mentalidade dessa época. Então, se as pessoas mais eruditas dessas épocas, tanto antes como depois de Cristo, até alguns séculos atrás, tinham esse tipo de mentalidade, a gente já estava nem falando do povão, a gente estava falando dos maiores intelectuais considerados, pelo menos, nesses períodos, tanto dentro do cristianismo como fora. Então, se eles tinham esse tipo de pensamento em relação à mulher, o que a gente poderia pensar, então, a respeito da Bíblia, que foi escrito no período, inclusive, mais antigo ainda do que esses filósofos, do que esses intelectuais. A gente deveria esperar, então, que a Bíblia reafirmasse esse tipo de aberração, afirmasse coisas ainda mais aberrantes acerca da mulher, que dissesse também, de forma clara, que o marido pode espancar a mulher à vontade, que o estupro não tem problema, que pode assassinar, inclusive, a esposa, que a mulher é comparada ao animal, está aí num grau de inferioridade entre o homem e o animal. Mas a gente não vê isso na Bíblia. Em nenhum lugar a gente consegue ver isso do Gênesis ao Apocalipse. Muito pelo contrário. Aqui eu vou separar alguns textos, que provam claramente que a Bíblia iguala o homem à mulher diante de Deus. Em primeiro lugar, para o começo de conversa, porque ambos foram criados à imagem e semelhança do Criador. Mas não para por aqui. A gente tem aqui vários textos que eu separei. Por exemplo, 1 Pedro 3, verso 7, que diz Então, aqui não apenas os homens são estados a respeitar as mulheres, mas também a honrar as mulheres. Aí eu pergunto em qual sociedade, no passado, em qual livro antigo, que você consegue ver os homens sendo admoestados a honrarem as mulheres, a tratarem com honra, que é uma palavra bastante forte, inclusive. A gente não vê isso sendo dito, por exemplo, por Aristóteles, por Tomás de Aquino, por Tales de Mileto, por esses outros intelectuais do mundo antigo. Você não consegue ver, do mundo antigo e do mundo medieval também, você não consegue ver eles afirmando esse tipo de coisa, como Pedro fala aqui, do homem honrar a mulher. Também tem o versículo de Efésios 5, onde Paulo é ainda mais incisivo do que Pedro, ele usa uma linguagem aqui mais forte ainda, onde ele afirma Então, aqui ele não apenas diz que o homem tem que amar a sua esposa, mas também diz que tem que amar a um ponto sacrificial, um ponto onde ele está disposto a morrer pela sua mulher e não apenas amar como ama o vizinho, por exemplo. Então, aqui ele diz que o amor que a gente tem que ter é o mesmo amor que Cristo teve pela igreja, a ponto de que Cristo morreu pela igreja na cruz do Calvário. E esse mesmo amor que a gente tem que ter pela nossa esposa e um amor, inclusive, que, como Paulo diz aqui, deve amar as suas mulheres como as seus toposcópios, ou seja, deve amar na mesma intensidade em que ama a si mesmo. Então, é uma linguagem bastante forte, uma linguagem que, claramente, você não vê sendo usada em outros livros antigos a respeito da relação entre o homem e a mulher. Pelo contrário, nesses outros livros, a gente vê apenas uma relação de... a mulher é não apenas inferior ao homem, mas só tem uma série de obrigações e deveres em relação a ele. Paulo não, ele fala, sim, daquelas coisas que a esposa deveria ser em relação a ele, mas também fala do que o marido deveria ser em relação a a esposa. Ele fala de algo bastante forte, inclusive, não apenas um nível superficial de amor. Um exemplo que a gente vê, claramente, que isso não apenas era uma realidade só do Novo Testamento, mas também do Antigo, é que o povo de Israel aceitava uma mulher como juíza sobre todos eles. Isso é até um tanto sinistro de pensar, porque se você vê no dia de hoje, em pleno século XXI, você não imagina, por exemplo, num país muçulmano, uma mulher ser chefe de Estado, seja presidente, seja líder supremo, ditadora, no caso, ou o que quer que seja. Você não vê uma mulher tendo o papel, por exemplo, que Saddam Hussein teve no Iraque, ou que todos esses líderes muçulmanos, ditadores ou não, eles exercem nos seus respectivos países. Muito pelo contrário, a mulher, muitos deles, não tem nem sequer permissão para dirigir carro, ou para sair sozinho na rua, ou para andar sem burca. Ela é completamente oprimida, essas sociedades. Mas a gente vê que em Israel, isso a questão de 3 mil anos atrás, até mais, eles não apenas aceitavam as mulheres, e como eles também davam tanta liberdade, tanta autonomia e tanta importância, que uma mulher chegou até a reinar sobre todos os homens do país. Isso é uma coisa que é surpreendente, realmente. Vamos lá para, por exemplo, Juízes 4, 4, que diz Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Aqui eu não vou contar toda a história de Débora, que não venha ao caso aqui, mas o fato é que Débora, ela era uma juíza, ela governava sobre todos os israelitas. Uma coisa que, repito, era algo impensável para aquela época, e ainda hoje, para se ver como isso foi revolucionário naquela época, ainda hoje, pelo século XXI, muitas sociedades não aceitam que mulheres governem em seus respectivos países. No entanto, em Israel, isso já era a realidade há milhares de anos atrás, muito à frente do seu tempo. A gente tem também, por exemplo, o Êxodo, capítulo 20, no versículo 12, que diz, Honra teu pai e tua mãe. Isso aqui é um dos mandamentos, inclusive, a fim de que tenha as idade longas na terra que o Senhor de Deus te dá. Então, aqui não diz apenas Honra o teu pai, como se só o homem que importasse, só o homem que manda, a mulher ali, uma espécie de servo, escravo, subserviente, só tem que honrar o pai. Não, honra o pai e a mãe. Os dois têm esse papel de liderança sobre os filhos, não apenas o pai. A gente vê, por exemplo, muitos ateus afirmam que a Bíblia trata a mulher como uma propriedade do homem. Isso é uma noção claramente equivocada, porque a gente tem que ter isso, por exemplo, com o 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 4, que diz, A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, ele não diz apenas que a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido, mas diz que a mesma coisa também vai no outro sentido, de que o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. Então, é uma relação mútua, uma relação de igualdade, não é uma relação de um dos sexos, uma espécie de propriedade do outro. A gente vê, por exemplo, outros textos que aqui, um texto mais que para mim mais ilustra o quanto que a Bíblia definitivamente não pode ser encarada como uma forma de leitura machista como se Deus estivesse instigando o preconceito de gênero por exemplo aqui, Deuteronômio 25 capítulo, a partir do versículo 8 os líderes da cidade o convocarão e conversarão com ele, sendo insistindo em dizer não quero me casar com ela, a viúva do seu irmão se aproximará dele, na presença dos líderes tirará uma das sandálias dele cuspirá no seu rosto e dirá é isso que se faz com o homem que não perpetua a descendência do seu irmão e a descendência daquele homem será conhecida em Israel como a família do descalçado então a gente vê aqui que essa lei está valutando a lei do levirato o que era essa lei do levirato? é uma lei que dizia que o marido, a esposa do marido falecido podia reivindicar do irmão do marido, no caso que morreu que se casasse com ela a obrigação que ele tinha pela lei então o marido podia, claro, não se casar o irmão do marido podia se recusar a se casar mas ele teria que passar por esse espetáculo pitoresco vergonhoso para ele de humilhação pública e inclusive é muito interessante ressaltar que a mesma lei não existia do lado inverso por exemplo, se a esposa morresse o marido não podia reivindicar a irmã dela para se casar com ele no lugar da esposa que morreu mas a mulher sim ela podia reivindicar o irmão do marido falecido para se casar com ela então veja como que é o contrário daquilo que muita gente pensa que a lei é machista e tal imagina se esse tipo de versículo tivesse no sentido contrário tivesse sendo o homem que humilhasse a mulher que cuspisse na mulher que a humilhasse publicamente imagina o que os ateus iriam fazer a farra em cima de um versículo como esse eles não iam parar de citar esse versículo com todo canto olha a prova de que a mulher é machista e tal o homem humilhando a mulher cuspindo na cara dela como assim a mulher não tem o direito de se casar com o irmão do marido falecido mas o homem tem esse direito ia ser uma coisa absurda uma coisa chocante uma coisa que eles iam estar fazendo questão de falar para os quatro cantos da terra entretanto a gente vê que essa lei é uma lei que existia unicamente na direção contrária ou seja, era o homem que era humilhado era o homem que tinha a obrigação de se casar com a mulher do seu irmão falecido enfim, era o homem que passava por esse tipo de situação humilhante e ninguém diz então que a Bíblia prega o preconceito contra o homem e alguma coisa do tipo ou que pega a inferioridade dos homens alguma coisa assim então aqui é um exemplo clássico disso tem outro exemplo também que é a própria lei da circuncisão porque tem muitos países muçulmanos alguns até nos dias de hoje que eles praticam uma espécie de circuncisão feminino onde a mulher tem seu órgão genital cortado inclusive para que ela não tenha prazer muitos ainda fazem isso nos dias de hoje pelo século XXI no entanto, na lei de Israel a circuncisão era apenas para os homens ou seja, eles tinham a parte da pele do órgão genital cortada e isso devia doer para caramba principalmente para aqueles que já tinham uma certa idade e no entanto é uma lei que existia apenas para os homens não existia para as mulheres ou seja, as mulheres eram poupadas desse sofrimento físico que os homens se submetiam agora mais uma vez imagina se fosse o contrário imagina se a Bíblia pregasse no Antigo Testamento que seja a circuncisão apenas da mulher como se a mulher tivesse que passar por um tipo de sofrimento físico mas o homem não e mais uma vez os críticos da Bíblia iam fazer a farra com esse versículo e apontar como sendo a prova do machismo da Bíblia e coisas do tipo no entanto, quando é vamos dizer assim entre atos contra o homem aí eles não citam eles só citam quando é em relação a eles inclusive tem um um caso muito interessante que se a gente for olhar historicamente tem muitas civilizações que se converteram por causa justamente do testemunho cristão do testemunho bíblico da forma como Jesus tratava as mulheres que aqui não vou ter tempo para explanar tudo isso mas existem milhares de versículos bíblicos nessa direção a forma que Jesus tratava as mulheres por exemplo era uma forma absolutamente revolucionária para aquela época existe uma mulher que conversou com o grande evangelista cristão um dos maiores pregadores da história chamado Charles Spurgeon que ele conheceu uma mulher indiana hindu e que ela dizia que se encantou pelo evangelho porque o evangelho ele tratava a mulher de uma forma diferente de tudo aquilo que ela conhecia quer dizer que os mestres hindus dela quando se referiam às mulheres era só para humilhar elas era só para rebaixá-las e na bíblia não se você lê os evangelhos as mulheres são constantemente elogiadas enobrecidas tem um papel de destaque em muitos casos é um cenário muito diferente daquilo que a gente costumava ver nos outros livros da época e também inclusive em épocas recentes na história da humanidade em várias civilizações então realmente não tem nenhuma base a afirmar que ele é machista entretanto algumas pessoas usam certos textos fora de contexto para afirmar que sim ele é machista e tudo mais e aqui eu vou fazer um breve comentário acerca de cada um deles certo? um deles está em Deuteronômio 22 a partir do versículo 23 onde muitos ateus afirmam que a bíblia permite o estupro da mulher o que seria obviamente se fosse verdade ele é uma contramão total de tudo aquilo que a gente viu até aqui o texto diz se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela leve os dois à porta daquela cidade e apedejam-os até a morte a moça porque estava na cidade não gritou para o socorro e o homem porque desonrou a mulher de outro homem eliminem o mal do meio de vocês se contudo um homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar somente o homem morrerá não façam nada pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte este caso semelhante daquele que ataca e mata o seu próximo então na interpretação desses críticos da bíblia o que a bíblia está falando nesse trecho é que aquele que estuprava uma mulher e a mulher não gritava no caso a mulher e o homem tinham que morrer agora quando a mulher gritava então só o homem que morria o que não faz nenhum sentido na verdade porque que um estupro num caso ia ser válido ia ser tipo está de boa não tem nenhum problema e o estupro no outro caso ele é punido com a morte é uma coisa que é um completo nonsense entretanto quando a gente interpreta melhor esse texto inclusive a luz de outro texto que a gente vai ler a gente vê que o versículo não está falando a primeira parte não está falando de estupro propriamente está falando de alguém que tem um caso extra conjugal com a mulher que é prometida a outro homem então a gente não vê no original hebraico o termo para estupro ser utilizado nesses versículos embora haja algumas traduções que erroneamente traduzam dessa forma ao invés disso o primeiro texto a primeira parte do texto ela está falando de alguém que teve de um casal de um casal de um casal de um amantes que teve relações sexuais consentidas ou seja por que que a mulher não gritou justamente porque ela estava consentida no ato ela estava a favor ela estava adulterando da mesma forma que o homem então nesse caso os dois tinham que morrer por quê? porque era uma relação consensual de duas pessoas adúlteras a mulher não gritou justamente porque ela não estava sendo estuprada ela estava tendo uma relação consensual e porém ilegítima agora no segundo caso sim no caso ela grita por quê? porque ela estava sendo estuprada porque estava se usando a força contra ela então nesse caso o homem era punido e a mulher não evidentemente e um texto que lança muita luz a isso é o texto paralelo que está lá em êxodo 22 que a gente lê a partir do versículo 16 se o homem seduzir uma virgem que ainda não tenha compromisso de casamento interse com ela terá que pagar o preço do seu dote e ela será sua mulher mas se o pai recusar-se a entregá-la ainda assim o homem terá que pagar o equivalente ao dote das virgens então aqui o texto está claramente falando sobre seduzir e aqui se a gente for ver o êxodo na verdade o dote repete muita coisa do êxodo tem muita coisa do êxodo que é repetido no dote com outras palavras mas são as mesmas leis que são reiteradas no dote quando chega nessa parte da questão do entre aspas estupro essa lei aqui ela corresponde àquela lei de dote ou seja a mesma lei repetida com outras palavras no mesmo contexto então aqui você vê claramente o hebraico usando a palavra que é traduzida como seduzir onde se o homem estuprar uma virgem e tentar-se com ela e tal não ele fala se o homem seduzir uma virgem ou seja houve uma sedução e houve então portanto um multo um consentimento mútuo de ambas as partes evidentemente onde eles decidiram ter esse relacionamento extraconjugal é simplesmente isso que o texto está falando não está falando de estupro inclusive se o homem fosse considerado se a mulher fosse considerada propriedade do homem não teria nenhum sentido que os dois fossem apedrejados por causa de adultério por exemplo no caso apenas a mulher teria que ser apedrejada como acontece em algumas sociedades muçulmanas até hoje onde apenas a mulher é punida porque a mulher seria vista como uma propriedade do homem então seria no máximo uma violação da propriedade alheia no caso o que o homem estaria fazendo e não no caso um adultério que seja punível com a morte em função do valor da vida humana então aqui se o homem e a mulher eram igualmente punidos com a morte no caso do adultério é porque o crime significava muito mais do que violação de propriedade porque a mulher não era propriedade então mais uma vez o homem e a mulher são tratados aqui de forma igual e também tem aqui um outro texto que os críticos da bíblia usam que está lá ainda tendo o nome 2511 que diz se dois homens estiverem brigando e a mulher de um deles vier para livrar o marido daquele que o ataque e pegá-lo pelos órgãos genitais corte a mão dela não tenha piedade aqui é um texto que muita gente fala nossa a mulher não está sendo muito cruel aqui muito exagerada porque a mulher apenas tocou nos órgãos genitais do homem e já vai ter que perder a mão por causa disso só que na verdade tocar nos órgãos genitais aqui é um eufemismo para alguém que quebrou o testículo da outra pessoa no caso do homem evidentemente então não é que ela simplesmente tocou no órgão genital assim tocou de leve e corta a mão dela não ela arrancou o membro do homem então se a lei era assim naquela época a lei de Moisés era olho por olho dente por dente ou seja você cortou o olho de alguém e você vai perder o olho quando você cortava tirava fora o órgão genital do homem no caso a punição era cortar a mão que causou isso então era realmente era olho por olho dente por dente era tudo proporcional ao tipo de crime que cometia obviamente quando chega a nova aliança a regra muda não é mais a mesma da antiga aliança mas na época da antiga aliança era isso e naquela época não apenas o homem era obviamente muito prejudicado sem o testículo como também ele era impedido de procriar de ter filhos e naquela sociedade judaica especialmente ter filhos era a maior bênção que Deus poderia conceder a alguém então as pessoas faziam questão de ter muitos filhos para que o seu clã mesmo para que a sua família se multiplicasse para que Deus prosperasse era um sinal de bênção divina inclusive então era algo extremamente importante não é que nem a gente hoje hoje que muita gente nem quer ter filho ou ter um filho só no máximo dois não naquela época era sumamente importante até porque eles viviam em constante guerra com o Paulo Sinsinho então eles precisavam ter muitos filhos para terem um exército grande que consiga fazer frente numa guerra corpo a corpo como eram as guerras da época então era sumamente importante que tivessem muitos filhos então quando uma mulher arrancava o testículo de um homem o homem ficava privado de ter filhos não apenas ficava privado do órgão sexual então era uma coisa muito mais grave do que parece pela simplitude do texto porque o texto aqui está falando de tocar no sentido hiperbólico com uma força de expressão para significar algo que na verdade era muito maior do que um simples toque então era realmente algo proporcional ao crime que foi cometido e não uma coisa totalmente fora de proporção e também tem lá o texto de 1 Coríntios 14 que acho que esse inclusive é o texto mais famoso mais usado para falar que a Bíblia ou particularmente o apóstolo Paulo era machista porque ele manda as mulheres calarem a boca na igreja vamos ler melhor esse texto lá em 1 Coríntios 14 versículo 34 que diz permaneçam as mulheres em silêncio nas igrejas pois não lhes é permitido falar antes permaneça submissão como diz a lei então aqui aparentemente Paulo está proibindo as mulheres que falassem na igreja entretanto se a gente for apenas 3 capítulos para trás Paulo já tinha expressado uma coisa que aparentemente contradiz depois eu vou explicar porque não é uma contradição real mas que aparentemente contradiz aquilo que ele afirmaria 3 capítulos adiante está no versículo 4 e 5 do capítulo 11 que diz todo homem que ora profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça e toda mulher que ora profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça pois é como se tivesse raspada eu não vou aqui estar na polêmica se tem que ter véu ou não etc não é o tema agora do vídeo entretanto é uma coisa muito interessante que Paulo fala que toda mulher que ora ou profetiza então Paulo sim ele era a favor que a mulher orasse e profetizasse senão ele não ia falar que a mulher podia orar e profetizar agora onde que a mulher iria profetizar se não fosse na igreja você acha que a mulher iria profetizar no quarto dela sozinha para ela mesma assim diz o Senhor para mim mesmo não tem nenhum sentido obviamente a profecia é feita para outras pessoas e preferencialmente claro no ambiente do culto onde as pessoas estão os cristãos estão reunidos no mesmo lugar então se a mulher podia profetizar então ela podia falar na igreja ninguém profetiza em silêncio ninguém profetiza por telepatia as pessoas precisam abrir a boca para profetizar então Paulo ele sim ele era a favor que a mulher profetizasse portanto ela tinha que falar para ela fazer a profecia então não era um silêncio absoluto então em que sentido que Paulo fala que as mulheres tinham que permanecer em silêncio na igreja já que o próprio apóstolo Paulo na mesa carta ele já tinha afirmado alguns capítulos antes que a mulher podia profetizar é porque nessa ocasião vamos pegar um detalhe aqui um detalhe muito curioso que está lá no versículo que a gente acabou de ler onde ele diz que não eles eram permitidos falar antes de permanecer submissão como diz a lei geralmente quando Paulo usa a expressão lei ele está falando da lei de Moisés alguma citação do antigo testamento que pode ser facilmente encontrada nos escritos lá de Moisés entretanto não tem nada do peitateuco que diga que a mulher não pode falar na igreja ou na eclésia na assembleia na congregação dos alidas não tem nada disso lá então obviamente Paulo não estava falando da lei de Moisés de uma lei bíblica de uma lei de Deus porque senão ele estaria inventando uma coisa que não está na bíblia como diz a lei só que a lei não diz isso qual parte da lei diz que as mulheres tinham que permanecer em silêncio a do gêneros ao heterônomo não tem nada na lei de Moisés afirmando esse tipo de coisa nem em todo o antigo testamento nem no resto da bíblia então obviamente Paulo não estava citando uma lei bíblica quando ele escreveu sobre isso agora se Paulo não estava citando a lei de Moisés então qual lei que é essa que ele está citando quando ele diz como diz a lei ou seja que era a justificativa que Paulo usava para as mulheres não poderem falar na igreja era a lei obviamente a lei civil a lei que imperava no império romano na lei romana as mulheres eram proibidas de falarem em assembleias públicas então as mulheres podiam até falar alguma coisa como o próprio Paulo falou que elas podiam profetizar mas elas não podiam assumir um papel de liderança de protagonismo elas não podiam liderar uma assembleia pública e como a igreja também era uma eclésia uma assembleia então ela estava sujeita às leis do império romano portanto se a lei do império romano proibia que a mulher falasse na igreja numa posição de autoridade então Paulo não poderia permitir que a mulher fizesse isso que seria uma desobediência uma insubmissão à lei e Paulo nunca diz que a gente tem que ser insubordinado tem que ser rebelde tem que se rebelar contra a lei dos homens pelo contrário Paulo diz exatamente o contrário a isso lá em Romanos capítulo 13 apenas para ler um texto bem conhecido todos devem se sujeitar às autoridades governamentais pois não há autoridade que não venha de Deus as autoridades que existem foram por ele estabelecidas portanto aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o Deus que instituiu e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos então aqui Paulo fala que a gente tem que submeter às autoridades e quais autoridades eram essas quando Paulo escreveu essa carta as autoridades nessa época não eram nenhuma autoridade boazinha pelo contrário os imperadores romanos eram fascínoras eram loucos perseguidores dos pobres cristãos você vê muitas leis da época eram leis completamente injustas a lei da escravidão por exemplo a Bíblia tem vários princípios contra a escravidão só que você não encontra nenhum texto que fala expressamente o seguinte a escravidão é proibida dos escravos se rebelem façam uma revolta livre-se desse julgo não se submetam às autoridades como se Paulo fosse pregar a rebelião contra a lei a rebelião contra as autoridades ele sabia que essa lei era uma lei injusta ele sabia que num cenário ideal num mundo vamos dizer assim onde os cristãos estivessem no comando não deveria haver escravidão agora eles não viviam nesse mundo ideal eles viviam na cidade dos homens e na cidade dos homens havia escravidão a escravidão era uma coisa legal e Paulo não era contra a lei Paulo não era a favor da insubmissão às autoridades ele não era um revolucionário nesse sentido então ele não pregou expressamente contra a escravidão nesse sentido no sentido de se rebelar de acabar com isso pelo contrário ele escreve para os escravos sejam obedientes aos senhores e trate com respeito e tudo mais para que tivessem uma boa relação para que vivesse como um cristão deveria viver mesmo num tipo de situação degradante como uma escravidão a mesma coisa se aplica aqui na questão das mulheres não é que Paulo ele realmente necessariamente concordasse com essa lei do império como ele também não devia concordar com a lei da escravidão mas ele sabia que essa lei existia e ele não era a favor da insubmissão às autoridades então se a lei dizia que as mulheres não poderiam falar na igreja numa assembleia como uma posição de autoridade então a mulher não podia fazer isso pronto então quando Paulo fala para as mulheres não poderem falar na igreja duas coisas aqui em primeiro lugar ele não está falando que não pode falar em absoluto tipo não pode abrir a boca não pode falar nada ele está falando inclusive porque repito se podia profetizar então podia falar mas está falando sobre não poder falar numa posição de autoridade não podia ser pastora por exemplo naquela época porque a gente está falando aqui de um tempo onde isso era contra a lei e Paulo não era a favor de contrariar a lei o que não significa que a lei fosse boa o que não significa que numa sociedade cristã numa sociedade pautada por valores cristãos as leis não fossem não pudessem ser diferentes e portanto permitissem esse tipo de coisa assim como o Debra liderou os israelitas lá atrás na época também da mesma forma poderia existir esse tipo de coisa nos dias de hoje quando a lei não fosse feita por pessoas ímpias por pessoas que permitissem que restringissem e que impusessem esse tipo de limitações assim como a lei atual ela não permite mais a escravidão ela é muito mais liberal nesse sentido a lei também ela não tem nada mais que proíba a questão da mulher não ter uma posição de autoridade então na nossa condição atual eu não vejo impedimento para que a mulher tenha um papel de ensino agora obviamente eu não vou entrar nesse detalhe nessa questão porque vai levantar uma outra discussão eu tenho um artigo bem completo sobre isso também vou deixar na descrição para quem quiser ver sei que muita gente discorda a respeito da posição de cada um mas o fato é que o Paulo não está falando isso das mulheres porque ele era machista porque ele era malvadão porque ele achava que a mulher fosse burra alguma coisa assim não, ele falava isso porque era o que a lei dizia e os cristãos tinham que submeter as leis apenas então somente por causa disso agora a gente vê em toda a Bíblia exaltando muitas vezes as virtudes da mulher em todos os livros você vê em provérbios você percebe isso em cantar você percebe isso você percebe isso em seus evangelhos muitas vezes e você não consegue ver a mesma coisa na mesma intensidade em outros livros da época muitas vezes até em livros atuais quanto mais naquela época então para mim a Bíblia é absolutamente revolucionária quando se trata do trato com as mulheres a gente tem que lembrar mais uma vez naquela época a mulher era tratada como um animal como eu falei um pouco acima dos animais na opinião dos falsos gregos é tratada como um demente ao lado das mulheres e dos dementes aqueles que são destituídos de razão na opinião de Tomás de Aquino e no entanto se a gente for na Bíblia a gente não consegue encontrar nada parecido com isso você não vê nenhuma vez a mulher sendo comparada com os animais você não vê nenhuma vez a mulher sendo chamada de demente alguma coisa do tipo como se fosse boa como se não pudesse ser uma pessoa instruída e tudo mais muito pelo contrário então é uma grande justiça afirmar que é um livro machista e na verdade todas as evidências apontam no sentido contrário e que eu poderia falar muito mais sobre isso aqui eu vou deixar aqui dois links na descrição na verdade três links que são trechos que eu escrevi de livros de artigos onde eu falo sobre isso e abordo essa questão com mais profundidade com mais citações bíblicas e tudo mais se quiser é só ir lá e ler é isso aí pessoal valeu um abraço e não se esqueça de curtir o vídeo e de compartilhar e enfim e de comentar aqui também quem quiser comentar qualquer coisa que eu respondo todo mundo um abraço valeu falou